Eu vim do meio pentecostal desde criança e ali no meio pentecostal há uma caracterização de uma posição ativa em relação às promessas de Deus e não uma atitude passiva como encontrado em grande parte do cristianismo. Há um exercício verdadeiro da fé muito claro, muito nítido no meio pentecostal. Mas eu confesso que eu sempre tive uma dificuldade com um determinado ponto dentro do pentecostalismo. Eu sempre tive um certo pé atrás, uma dificuldade em aceitar a questão de palavras de repreensão a enfermidades ou a problemas, a ataques de cachorros e outras coisas desse gênero. Demônios, eu nunca tive problema de entender isso, porque desde pequeno eu sempre entendi demônio como um ser pensante, um ser inteligente. Então eu não tenho problema em entender que nós podemos ter autoridade na frente de demônios, nós podemos repreendê-los porque eles têm ouvido e entendem aquilo que nós estamos falando. até mesmo porque já na minha experiência pessoal, tanto na minha pessoa como de pessoalmente ver situações onde demônios interagiram ou se comunicaram com servos de Deus no momento em que esses estavam expulsando, no momento em que eu estava expulsando demônios e ali você vê nitidamente como o demônio é uma pessoa, ele é alguém, somebody. Ele é um ser pensante, ele fala com você, ele argumenta com você, ele inclusive mente, ele engana, ele blefa quando ele tenta te convencer de que você, de que ele não vai fazer aquilo que você está mandando ele fazer no nome de Jesus. Eu nunca tive problema desde criança, desde muito cedo, a primeira vez que eu me confrontei diretamente com um demônio, eu devia ter cerca de 17 anos por aí e foi num pastor chamado pastor Jackson me chamou para ir num centro que era chamado de centro evangelístico, no centro de Curitiba, era um trabalho onde havia cultos a cada meia hora, então ali eu ficava numa das praças mais movimentadas de Curitiba, praça Rui Barbosa e ali então pessoas estão sempre entrando e saindo e participam no culto e saem, então os cultos acontecem a cada meia hora, durante o dia todo, dia e noite. Eu sem muita experiência, já pregava na igreja nessa altura, mas esse pastor Jackson que comandava ali um determinado horário daquela igreja, do centro evangelístico, me chamou e pediu para que eu fosse ali pregar. O que ele não fez foi me preparar para o que eu haveria de enfrentar ali, porque a coisa é barra pesada, porque ali não é os crentes típicos que vêm na igreja não, ali é todo tipo de gente que você imaginar que entra ali, então ali entrava bêbado, prostituta, e era comum a presença de pessoas endemoniadas. E justamente num desses momentos em que eu estava, depois da pregação, orando pelas pessoas, no momento em que eu comecei a impor as mãos e orar pelos problemas das pessoas, foi a primeira vez que eu me deparei, que eu enfrentei uma pessoa possessa. Então aquela pessoa se contorcia e gritava e dizia que não iria sair e coisa e tal, mas eu me lembro que a minha reação no momento não foi nenhuma reação de intimidação, de medo, de falta de experiência. O que me veio à mente, eu me lembro como se fosse hoje, foi exatamente a ordem de Jesus, vão e em meu nome expulsa em demônios. Então eu tive a absoluta fé na ordem de Jesus Cristo e a absoluta certeza da minha salvação, de que eu sou um discípulo de Jesus Cristo, e portanto eu não tive nenhuma dúvida, eu simplesmente disse, não, você vai sair em nome de Jesus, não adianta você dizer que não vai, porque você vai. E o diabo tenta argumentar, mas você resiste e ele sempre sai. Agora, realmente, no meio pentecostal você também encontra pessoas falando para a enfermidade, câncer, câncer, saia em nome de Jesus. Enfermidade de, sei lá, qualquer tipo, dor de cabeça, cegueira, saia em nome de Jesus. Ou então problemas do tipo, desemprego, saia agora em nome de Jesus. Como tem um cântico que nós cantamos aqui, né, que é mais ou menos assim, né, o tempo não sei o que, saia, não sei o que, saia, não sei o que, saia, né. E eu sempre tive essa dificuldade de aceitar isso naturalmente. Tipo assim, você aceita porque você está lá no meio, você faz parte, você já é obreiro, então está todo mundo fazendo, vamos fazer também. Mas que no fundo do meu coração eu tinha uma restrição quanto a isso, eu sempre tive. Aquelas histórias de, ok, um cachorro vem te atacar e você vai repreender o cachorro, ok, cachorro tem ouvido. Entendo o meu dilema, o meu dilema é que enfermidade, câncer, câncer são células. Células, células não tem ouvido e não tem cérebro. Ou seja, elas não podem te ouvir e mesmo que te ouvissem não conseguiriam te entender. Porque para entender um comando você precisa dessas duas coisas básicas, ter ouvido e ter inteligência. Então, é claro que cachorros tendo ouvido e tendo uma certa inteligência, é possível sim que você controle um cachorro através de comandos. Cachorro, inclusive, sabe a diferença entre idiomas, você sabia disso? Se o dono for alemão, por exemplo, e ele só conversa com o cachorro em alemão, alguns comandos, você pode falar para o cachorro em português ou em inglês, ele não vai entender, você precisa usar o alemão para ele entender. Agora, cachorro não entende de Bíblia, cachorro não entende de Evangelho, não tenho certeza que cachorro sabe quem é Jesus, para eu repreender um cachorro que vem me atacar e eu dizer em nome de Jesus, pare! E o cachorro olhar assim para mim. Nesse tipo de situação, entenda bem, eu vim do pentecostalismo, mas eu vim do pentecostalismo da Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus é um pentecostalismo diferente, por exemplo, da Igreja do Evangelho Quadrangular, The Four Square Gospel, da qual eu fiz parte a partir da minha adolescência. Na Igreja do Evangelho Quadrangular, The Four Square Gospel, lá usava-se mais isso, de repreender enfermidade, repreender demônio, repreender cachorro, repreender... Lá tinha o testemunho de um irmão que ele orou pelo tanque vazio, ele precisava ir em um lugar pregar a palavra e acabou a gasolina. E eu conheci o cara, o camarada, eu sei que não era mentira dele. O irmão Aristides, o pastor Aristides, ele pôs a mão no tanque de gasolina e falou, Senhor, em nome de Jesus, eu preciso ir lá agora. E ligou o carro, o carro funcionou, foi o suficiente para ele ir para o culto e voltar para casa. Mas eu, criado na Assembleia de Deus, lá era diferente, eram pentecostais que acreditam também no poder de Deus da mesma maneira, também falam em línguas estranhas, mas o posicionamento lá, normalmente, em relação a demônios, era o posicionamento que eu tinha. Demônio, tudo bem, eu encaro, porque tem ouvido, tem mente, então sai em nome de Jesus. Mas na Assembleia de Deus não era comum, pelo menos naquela época, você ver um assembleano falando, dor de cabeça, câncer, sai em nome de Jesus. Não que eles não cressem no poder de Deus sobre isso. A questão é que na hora de orar por estas coisas, ou seja, na hora de repreender demônio, ele repreendia demônio. Mas na hora de repreender coisas que não tem ouvido e não tem mente, um assembleano típico, ele iria orar a Deus e dizer, Senhor, repreende esse câncer, Senhor, segura esse cachorro, Senhor, faz alguma coisa. Estão entendendo meu ponto de vista, o meu conflito, pelo fato de ter experimentado os dois lados do pentecostalismo? Inclusive tem uma história, dizem que é verdadeira, de que tinha um camarada andando, um missionário andando no meio da selva, e de repente se deparou com um leão, só que ele era batista, ele não era four square gospel. Então ele fez, ele pensou a mesma coisa, não adianta eu repreender o leão, porque o leão não me entende, tem ouvido, mas não tem mente para entender, então eu vou orar a Deus. E ele então orou a Deus, aquela oração passiva, Senhor, repreende esse leão, Senhor, em nome de Jesus, eu preciso pregar o evangelho. Quando ele abriu o olho para a sua surpresa, o leão estava também abaixado, com as patinhas assim, fazendo assim, e ele ficou, glória a Deus, Deus ouviu as minhas orações. Só que ele ficou curioso, falando, nossa, mas um leão orar nunca vi, deixa eu chegar perto para ouvir. Então ele escutou o leão dizendo assim, Senhor, obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, Amém. A questão é bíblico ou não é? Faz sentido eu repreender o câncer, repreender o problema? Se eu tenho um problema, que o meu casamento está indo mal, eu posso repreender a confusão, a falta de harmonia, faz sentido nós repreendermos coisas inanimadas, ou seja, coisas que não têm, não é vida própria, mas não têm inteligência, não têm capacidade de decisão própria? Faz sentido nós orarmos dessa maneira? Algumas décadas atrás começou um movimento que surgiu do meio pentecostal, influenciado pelo meio pentecostal, e ficou conhecido como teologia da confissão positiva, a teologia da confissão positiva, ou seja, eu afirmo coisas que eu desejo ver acontecer em nome de Jesus, então eu confesso aquilo. Sofriu algumas variações, alguns em vez de confessar, eles passaram a dizer que nós temos que determinar, então eu determino que o meu desemprego vai acabar, ou então eu determino que essa enfermidade vai sair em nome de Jesus. E esse tipo de posicionamento só trouxe mais lenha nessa fogueira dos meus conflitos. Mas eu creio que eu tenho encontrado o suporte bíblico para responder este meu dilema. E para isso, no momento, eu não quero me basear nessa história que nós lemos de Jesus no meio do mar com os discípulos, o mar quase levando o barco a pique, e aonde Jesus acalma a tempestade. Mas eu quero ir para um outro texto, eu quero que você abra comigo lá em Ezequiel 37. Ezequiel 37. Num texto conhecido como O Vale dos Ossos Secos, Ezequiel 37. Ezequiel 37. Diz assim, A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, O Filho do Homem estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, Ó Soberano Senhor, Só tu o sabes. Então ele me disse, Profetize a estes ossos e diga-lhes, Ossos secos, Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Soberano o Senhor a estes ossos, E eu profetizei conforme a ordem recebida, E enquanto profetizava, Houve um barulho, Um som de chocalho, Chocalho é aquele instrumentinho de percussão que faz... E os ossos se juntaram osso com osso, Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, E depois de pele, Mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, Profetize ao Espírito, Profetize, Filho do Homem, E diga-lhe, Assim diz o Soberano o Senhor, Venha desde os quatro ventos ao Espírito, E sopre dentro destes mortos, Para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, E o Espírito entrou neles, E eles receberam vida, E se puseram em pé, E era um exército enorme. Esse texto é uma visão, Isso não aconteceu de fato, É uma visão, Ele como profeta, Ele está tendo um sonho, Ou uma visão acordada, Aonde ele vê tudo isso. Mas em seguida, A partir do versículo 11, Ele explica, Deus explica ao profeta, Ele diz, Esse mesmo dilema que você enfrentou na visão, Porque na visão aquilo parecia muito real, A visão para um profeta, Era um arrebatamento de sentidos, Ou seja, Era como se ele fosse transportado, Para uma nova dimensão, Another realm, E ali, Ele continuava vivo, Continuava respirando, Mas a sua consciência, Seus sentidos, Audição, Tato, Etc, Visão, Agora estão vendo outra coisa, Que não é o mundo físico. E portanto, Aquilo é tão real, Para o profeta, É tão real, Para o que recebe, A visão, Como a realidade, Do mundo físico. Porque naquele momento, Aquela é a realidade que ele está vivendo, Mesmo que por alguns minutos. Então Deus disse, Aquele dilema, Aqueles medos, Aquelas dúvidas, Aquela atitude que estava faltando, Ou que foi agregada, Na visão, É exatamente o que eu quero fazer com Israel. Israel é este vale de ossos secos, Que as pessoas olham e vejam, E vejam só destruição. E você olha, E você não tem ânimo nenhum, Você não tem fé nenhuma, Numa situação tão caótica, Num caos deste tamanho. Porque Ezequiel profetizou, Depois da queda de Jerusalém, Ou seja, Ele profetizou, Depois que o rei Nabucodonosor, Invadiu Jerusalém, Em 586 a.C. E destruiu Jerusalém, Incendiou Jerusalém, Destruiu os muros, Destruiu o templo, Matou uma barbaridade de gentes, E levou uma outra quantidade, Para a Babilônia. Ezequiel é um desses, Que foi levado, Cativo, Foi levado, A força, Para a Babilônia. E ali Deus o levanta, Como um profeta, Para o povo de Israel, Que vai ficar lá, Por 70 anos. Portanto, A situação, A experiência dele próprio, Quando Deus fala sobre, O povo de Israel, É uma situação, De uma derrota, Tão grande, Tão forte, Que ele entende, Imediatamente, Quando Deus diz, O vale dos ossos secos, É o povo de Israel. Porque ele entende, É exatamente isso Deus, É exatamente assim que eu vejo. É uma situação, De desespero. E aqui nesse texto, Que nós vamos ver, Se realmente, Está correto ou não, Nós falarmos, E darmos comandos, A coisas, E não apenas a demônios, Em nome de Jesus. Veja bem, No versículo 1 e 2, Aqui nós temos, A gravidade do fato, Onde Deus mostra ali, A mão do Senhor estava sobre mim, Por seu Espírito, Ele me levou a um vale, Ou seja, Não era um quarto, Não era um campo, Era um vale, Ou seja, Ele está demonstrando, A extensão, A gravidade do problema, Não é uma coisa pequena, Deus está mostrando, A dimensão toda do problema, Quando ele leva ele a um vale, Portanto, O vale é aquela região, Da interseção, Entre duas montanhas, Portanto, É a parte baixa, Onde os pés das montanhas, Se encontram, E que é plano, Então, O vale, Trata-se de uma região, Imensa, E ele viu um vale, Cheio de ossos secos, Dá para entender a devastação? Se você pegar, Por exemplo, As imagens, Depois da segunda guerra mundial, Na Alemanha, Quando finalmente foram abertos, Os campos de concentração, E ali você via, Montanhas de corpos, De judeus, Que foram mortos, Naquele campo de concentração, Não chega nem perto, Nem perto, Do que Ezequiel viu, Na visão, Porque ele não viu ali, Fornos, Em alguns campos cheios, Ele viu um vale, Imenso, E forrado, De ossos, E como Jesus disse, Que nem uma vírgula, Nem um sinalzinho, Nem um til, Nem um acento, Nem qualquer sinal gráfico, Da palavra de Deus, Está ali por acaso, Ou seja, Cada palavra foi orientada, Planejada, Pelo Espírito Santo de Deus, Quando ele inspirou, Os autores da Bíblia, Os escritores da Bíblia, Existe uma palavrinha aqui, Que no meu conceito, Desafia, O próprio título, Que é dado a este capítulo, Que é o vale dos ossos secos, Porque na verdade, No versículo 2, Ele não está dizendo, Que era apenas um vale, Imenso, Coberto, Por alguns ossos, Ou muitos ossos, Mas dizendo que era enorme, O número dos ossos, Não só o vale era imenso, Como o número de ossos, Era gigantesco, E a Bíblia, Ela é normalmente, Quando a Bíblia diz, Que alguma coisa é bom, É porque é muito bom, Quando a Bíblia diz, Que uma coisa é má, É porque é muito má, Então quando a Bíblia diz, Que uma coisa é enorme, É porque é muito grande, Como diria o Trump, Huge, É muito grande, Então era enorme, O número de ossos, E para piorar ainda a situação, Diz assim, E os ossos estavam, Muito secos, Ou seja, Ele está vendo uma visão, De uma situação, Que qualquer pessoa, Que se deparasse, Com um quadro desse, Ficaria assustado, Meu Deus, Que genocídio foi esse, Que calamidade foi essa, Aonde tanta gente morreu, Tanta gente morreu, E o pior, Ao perceber a extensão do terreno, A quantidade de ossos, A expressão, Ossos que estavam, Muito secos, Muito secos, Significa que, Aquilo estava morto, Morto, Há muito tempo, Veja bem, No entendimento comum, No meu próprio entendimento, Não faz muita diferença, Se o osso, Tem, Um mês, Ou dez anos, Uma vez que virou osso, Meu amigo, Esqueça, Forget it, Já está morto, Já está, Na terra do pé junto, Não tem mais jeito, A gente luta, A gente tem fé, Enquanto a coisa está viva, Depois de morto, Alguns ainda tem fé, De orar pelos mortos, E os ressuscitarem, Mas normalmente, Depois que alguém, Bateu com as botas, Depois que o corpo, Já se decompôs, E já virou osso, Não interessa, Se aquele osso, É três meses, Ou três anos, Mas com a expressão, E aqueles ossos, Estavam muito secos, O que Deus estava, Querendo enfatizar, Naquela visão? De que é uma coisa, Que já tem tempo, E que, Qualquer um olha e diz, Não adianta, O próprio osso, Já está se decompondo, Os próprios ossos, Já estão, Ficando finos, Comidos, O cálcio, Já está desaparecendo, As peças, Já estão, Se quebrando, Portanto, A ideia, É de uma coisa, Que, Assustadora, Gigantesca, Um problema gigantesco, E ao mesmo tempo, Sem nenhuma, Possibilidade de mudança, Porque os ossos, Estão muito secos, Portanto, No versículo 1 e 2, O que o Espírito Santo, Faz, É revelar, Para o profeta, Ezequiel, A extensão, Do problema, Ele diz, É grave, Meu filho, É muito grave, A situação, É muito triste, Por quê? Porque Ezequiel, Na condição de homem, Ele não tinha como ver, É como, É como, Imagine na época, Em que não haviam drones, Não haviam, Não haviam helicópteros, Para você ter uma tomada de cima, Então, Você está vendo soldados vindos, Você está vendo, Que em cada quadra, Que você anda em Jerusalém, Tem soldados atacando, Tem gente morrendo, Mas você ainda não tem, Uma dimensão completa, Até que você faça, Uma visão aérea, E então, Você consegue ver, Realmente, A totalidade, Dos mortos, Porque a destruição, De Jerusalém, Implicou na queda, Da nação, De Israel, Só que Israel, Não era constituído, De uma só cidade, Portanto, Aquilo que Ezequiel, Experimentou, Em Jerusalém, Era muito maior, Do que ele próprio, Na sua própria experiência, Conseguia entender, O problema, Era muito mais extenso, Muito mais grave, O número de mortos, Era muito maior, Do que ele podia, Imaginar, Então, É como se Deus, Tivesse dado, Uma visão de um drone, Para ele, De cima, Aonde foi levantando, Levantando, E ele foi vendo, Quadras, E quadras, E quadras, De repente, Ele já está vendo, Jerusalém inteira, Com todos os seus mortos, O templo está destruído, A muralha está caída, E continua a subir, Subir, Agora ele já não vê, Apenas Jerusalém, Ele começa a ver, A Judéia toda, E aonde ele vê, A Judéia, Ele vê cidades destruídas, Ele vê pessoas mortas, E continua subindo, Até que ele tem, Uma noção completa, De todo o país, É isso que Deus está mostrando, Para Ezequiel, Ezequiel foi em todos os lugares, É um vale de ossos, Tudo foi destruído, Tudo foi devastado, Algumas vezes, Ou na verdade, Na maioria das vezes, A solução do problema, Começa, Exatamente, Pelo fato, De que Deus, Precisa nos revelar, A gravidade do problema, Porque, Um dos nossos problemas, É que nós sempre tentamos, Racionalizar, Os nossos problemas, Dizendo, Está ruim, Mas, Eu dou um jeito, A situação está difícil, Mas eu faço isso, E aquilo, E já vai estar tudo resolvido, É, Eu tenho esse problema, Mas não é tão grave, O fulano ali tem um problema, Pior do que o meu, Então, Enquanto nós ficamos, Nesta, Negação, E isso até a psicologia, Ensina, De que existe, Essa reação natural, Do ser humano, Que é normalmente, Diante de um grande problema, Ele entra num estado, De denial, Ele entra num estado, De negação, Onde ele fica, Negando o problema, É, Deus não pode operar, Enquanto primeiro, Ele não nos fazer ver, Exatamente, A gravidade do problema, Então, Essa necessidade, De mostrar, A extensão do vale, A quantidade dos ossos, E o estado dos ossos, É precisamente, O que o Espírito Santo faz, Não para, Nos desesperar, Não para, Nos punir, Não para, Nos envergonhar, Mas exatamente, Como parte inicial, Como primeiro passo, Quando Deus quer, Transformar, A nossa realidade, A primeira coisa, Que ele faz, É exatamente isso, Ele nos faz, Ver o problema, Como ele é, Nós ficamos, Achando que o problema, É o pastor, O problema, É a igreja, O problema, É a esposa, Então, Fica fácil de resolver, Eu divorcio, Caso outra vez, Eu saio da igreja, Mudo para outra, É, É, Se eu não gosto do pastor, Eu vou, É, Vou para outra igreja, Buscar outro pastor, Então, Enquanto nós estamos, Sempre, Atribuindo o problema, Aos outros, E não estamos vendo, A gravidade, Do nosso problema, Deus não pode operar, Deus começa a operar, Exatamente, Quando ele nos chama, E começa a mostrar, É, Esta é a sua situação, Esse é o seu problema, É somente, Quando nós começamos, A ver, O verdadeiro, Quadro, Da nossa vida, Da nossa situação, Que realmente, Começam, As verdadeiras chances, De Deus, Começar a curar, Transformar, A nossa vida, Enquanto você, Inventa desculpas, De, Eu não oro, Eu não jejuo, Eu não leio a palavra, Porque eu tenho, Tantas horas, De trabalho, Porque eu, Eu faço isso, Isso e aquilo, Ou seja, Enquanto você, Tenta racionalizar, O seu problema, Você não vai ver mudança, A partir do momento, Em que você, Começar a abrir, O seu coração, E deixar o Espírito Santo, Começar a mostrar, Para você, O teu problema, Não é falta de tempo, John Piper, Diz o seguinte, Deus permitiu, Que o Facebook, Existisse, Para que lá, No dia do juízo final, Ninguém pudesse, Dar desculpa, De que não orou, Não pregou o evangelho, E não foi para a igreja, Por falta de tempo, Porque Deus, Deus vai pegar o Facebook, Vai mostrar, Aqui, E agora, Agora o Facebook, Tem um novo detalhe, Não sei se é o Facebook, Não, Não é o Facebook, Não, É o, O, O iPhone, Ele tem um dispositivo, Que ele, Automaticamente, Ele te dá, Uma, Uma, Um resumo, De quantas horas, Você gastou, No dia, No Facebook, Nas redes sociais, Whatever, Portanto, Enquanto nós não, Identificarmos o problema, Enquanto o Espírito Santo, Não tiver a liberdade, De chegar para nós, E dizer, Você não ora, Porque você é um preguiçoso, Você não ora, Porque você é um relapso, Você não ora, Porque na verdade, Você, É, Não confia em mim, Essa que é a verdade, Você não ora, Porque de fato, Você não crê, Você diz que crê, Mas não crê, Se você cresse, Você estaria orando, Se você cresse, Você estaria buscando, Então, Enquanto nós não deixarmos, O Espírito de Deus, Começar a transformar, E nos tocar, E mostrar o verdadeiro quadro, Mostrar aquilo que Jesus disse, Deixa que ele primeiro, Remova, A trave que está no teu olho, Para que então, Você possa ver claramente, O cisco que está, No olho do teu irmão, Enquanto Deus, Não nos mostrar a gravidade, Do nosso próprio quadro, Que nós fazemos parte, Nós não vamos ver, Deus começar a operar, Portanto, A gravidade do fato, Da devastação, É demonstrada no versículo 1 e 2, Quando Deus mostra, Um vale, Com um número enorme de ossos, E esses ossos, Estão muito secos, Mas então, Vem no versículo 3, O fator decisivo, O fator, Quando eu digo decisivo, É o fator da decisão, O problema existe, Deus acabou de nos mostrar, O problema que nós estávamos negando, Ele acabou mostrando o problema, A questão é, E esse é o fator decisivo, O fator da decisão, O fato está aí, Diante dos nossos olhos, E como diz o ditado, Diante de fatos, Não há argumentos, Então o fato existe, O Espírito Santo, O Espírito Santo, Já mostrou o seu problema, Mas agora, Vem o fator, Da decisão, A questão é, O que, Você vai fazer, Com o problema, O que você vai fazer, Com o problema, No versículo 3, Nós vemos esse fator, Da decisão, Porque diz assim, Então Deus me perguntou, Filho do homem, Esses ossos poderão, Voltar a viver? E eu respondi, Ó Senhor soberano, Só tu sabes, O problema existe, Mas e agora, O que você vai fazer? Essa semana, Eu estava ouvindo um debate, Com o doutor, Michael Brown, E um pastor, Que é homossexual, E se declara pastor, Matthew Vine, E ali, Ele estava, No debate, O pastor homossexual, Estava explicando, Do ponto de vista dele, Qual era a situação, Qual era o problema, E não adianta, Esse tipo de coisa, Bíblicamente, Você não consegue provar, Ele até tentou, Porém, O problema, É que ele estava lidando, Com um dos maiores, Teólogos, O cara, Além de teólogo, É judeu, Então, Ele entende a Bíblia, No original, Em hebraico, Então, Ele disse, Não, Meu amigo, Você está falando, Justamente, Da minha área, Da área, Da minha especialização, Então, Eu posso te provar, Por A e mais B, Que não existe fundamento, Bíblico, Para você, Defender o seu posicionamento, Então, Ele começou, O Matthew Vine, Começou a defender, O seu posicionamento, Dizer, Veja bem, O problema é que, O fato é que, Os gays existem, O fato é que, Alguns, Desses gays, Amam a Jesus, Às vezes estão na igreja, Crescem nas igrejas, Às vezes são filhos de crentes, Até filhos de pastores, E o fato é que, Eles passam por essa luta, Terrível, Essa luta, Horrível, Dentro de si, Esse conflito, E com certeza, Eles buscam em Deus, Que Deus os liberte, Que Deus, Mude a sua orientação sexual, Enfim, E eles, E eles não conseguem, E então, Ele disse, Já foi feita uma pesquisa, E a pesquisa, Demonstrou, Uma pesquisa científica, Demonstrou, Que 99,9% dos homossexuais, Não conseguem mudar, Sua orientação sexual, Eu já fiquei pensando, Mas peraí, 99,9%, Se 100% significarem, Sem gays, Então significa, Que um gay, Apenas 10% dele mudou, Tem alguma coisa errada, Já com o próprio número, E então, O pastor Michael Brown, Confrontou isso, E disse, E falou, Que pesquisa, Quem fez, Me dá o nome, Me dá os dados, Quem se responsabilizou, Pela pesquisa, Eu falei, Porque eu conheço, Várias outras pesquisas, Onde apontam, Que pelo menos, 37% dos homossexuais, Eles são tratados, E eles conseguem mudar, Radicalmente, A sua orientação sexual, E aquele homem, Começa a dizer, Mas veja bem, Eu faço parte, Daqueles que buscou em Deus, Tentou, E não conseguiu, E foi onde, O Dr. Brown, Matou a pau, Porque ele disse, Esse é exatamente, O seu problema, O seu problema, É que você não está vendo, O seu problema, No tamanho que ele é, Porque, Você lutou, Durante um tempo, E reconheceu, Um certo problema, A partir do momento, Em que você tentou, E não conseguiu, Então agora, Você começa a achar, Que agora, O Evangelho, Que o próprio Deus, Vai ter que se conformar, A você, A sua sexualidade, Vai ter que se conformar, Deus vai ter que se conformar, A sua sexualidade, Quando na verdade, Nas escrituras, É exatamente o contrário, Eu vou para o Evangelho, E então, Confronto, A minha realidade, Com o Evangelho, E eu vou ter, Outras, Outras respostas, Portanto, O fato, Está diante de nós, Mas a questão é, O que nós vamos fazer, Com o fato, O Espírito Santo, Já mostrou, A gravidade, Do nosso problema, Se não mostrou, Aconselho, Que você ore a Deus, E peça que ele faça, Porque é quando Deus, Realmente, Começa a tratar conosco, Mas a questão é, O que eu vou fazer, Com o problema, Porque, Diante de um problema, Eu posso fazer várias coisas, Eu posso continuar negando, Ou eu posso simplesmente, Entrar num estado, Onde eu desisto, De lutar, E me entrego, Ou eu vou, Confrontar, E lutar, E buscar, Até que Deus, Interfira, E me dê a vitória, A questão é essa, Que diante da visão, De um vale de ossos secos, Deus não diz para Ezequiel, Ezequiel, Sai para frente agora, Ou faz uma oração aí, Para que eu faça um milagre, E daí sai da frente, Que eu vou trabalhar, E vou ressuscitar, Esses ossos, Torná-los, A trazer vida outra vez, Não, O que ele diz é, Ele pergunta, Ao profeta, Ele diz, O que você acha? Tem jeito? O que você acha? E aí, O que você vai fazer? E aí, Qual é a sua opinião, Sobre isso? Qual vai ser a tua atitude? O que você quer fazer? Percebe, Como a Bíblia é, Perfeita, Nas suas doutrinas? Olha como isso se encaixa, Por exemplo, Com aquele cego de Jericó, Ele vê Jesus passando, A Bíblia diz que ele é cego, De, Nascença, Essa é a extensão do problema, Não é apenas cego, É cego de, Nascença, Desde que nasceu, Então, A vida inteira foi cego, Eu para falar a verdade, Nem entendo como é que um cego de nascença, Entende que ele precisa de visão, Porque eu não entendo como é que ele consegue conceber, A noção de visão, Se ele nunca teve visão, Mas talvez é porque eu sou muito burrinho, Mas, Que os cegos sabem, Sabem, O fato é que, O problema está diante dele, E ele sabe, Do problema, Ele entende a extensão, Mas quando ele clama, Jesus, Filho de Davi, Tenha misericórdia de mim, Qual é a pergunta que Jesus faz a ele? Exatamente a pergunta de Deus a Ezequiel, E aí? O que você quer? Viu o vale? O que você acha? Tem jeito? O que você quer que eu faça, Ezequiel? O que você quer que eu faça, Cego? Porque, O cego poderia querer muitas coisas, Ele poderia dizer, Fale com que as pessoas, Me dê melhores esmolas, Melhores ofertas, Me dê, Sei lá, Alguém que cuide de mim, Você me dê uma oferta, Como diz o Cláudio Duarte, Me dá um cão guia, Uma bengala, Um óculos escuro, O que você quer? Então é pelo confronto, Da realidade, Ele mostra, Não, A realidade é essa, Buraco é mais embaixo, A coisa é mais extensa, Do que você realmente está negando até aqui, E agora já mostrei, Agora a questão é, E agora? E agora o que você vai fazer? Já tem alguns anos, Que nós estamos, Trazendo da parte de Deus, Para esta igreja, Uma mensagem muito clara, A respeito, De um posicionamento, Sobre oração, Deus já deixou muito claro, A extensão do problema, Aquilo que, Tiago diz, Vocês, Tem problemas, E não tem a solução, Porque, Não oram, Se oram, Não oram, Com sabedoria, Não oram orientados, Pelo Espírito Santo de Deus, Então a extensão, Do problema, Eu creio que depois de alguns anos, Todos nós já entendemos, Mas a pergunta que o Espírito Santo, Faz para nós nessa noite é, E agora? So what? Já entendeu, Que um dos problemas, De eu não poder operar, No meio de vocês, É pela falta de oração, Porque a minha promessa é, Que se o meu povo, Que se chama, Pelo meu nome, Se humilhar, E orar, E se arrepender, Dos seus maus caminhos, Eu ouvirei, Lá dos céus, Virei, E sararei a sua terra, Deus é homem, Para que minta, O filho do homem, Para que se engane, Não, Então se ele disse, É exatamente, O que ele quer fazer, Mas a pregação, Não é sobre necessariamente, Falta de oração, Aplique isso, Para todos os setores, Da sua vida, Diante do seu problema, A pergunta é, O problema já está sendo encarado, Mas a questão é, O que você vai fazer, Com o problema? E justamente, Diante dessa, Dessa pergunta de Deus, Ao profeta, Você acha que tem jeito, Você acha, Que tem como mudar, Esse quadro, O profeta, Na verdade, Ele foge, Da pergunta, Ele traz, Uma resposta, Que parece, Muito santa, Parece muito espiritual, Quando ele diz, Ó Senhor soberano, Só tu é que sabes, Só tu é que sabes, Tu és o Senhor, E tu és o, Soberano, Ou seja, Soberano, Significa que o Senhor, Pode tudo, Tem o domínio completo, O Senhor, É o Senhor, Ou seja, Aquele que reina, Então, Para que está perguntando para mim? O Senhor é que sabe, Preste atenção, Um pastor, Um pastor que eu admiro muito, É um homem de Deus, É atribuído a ele, Para falar a verdade, Não consegui checar, Se ele disse ou não disse, Mas é provavelmente que sim, Ele disse o seguinte, Que ter fé, Não é dizer, Eu determino, Ter fé, É dizer, Senhor Jesus, Seja feita, A sua vontade, E daí, Você concorda, Ou discorda? Vou tomar água aqui, Para você pensar, Eu acho que ele está certo, Por um lado, Vendo uma frase dessa, Eu entendo claramente, O que ele está atacando, Contra o que ele está argumentando, Ele está argumentando, Contra a teologia, Da confissão positiva, Contra aqueles que dizem, Eu determino, Eu digo, Eu declaro, Que vai acontecer isso, E ele então, Ele está dizendo, Isso não é fé, Fé é dizer, Senhor Jesus, Seja feita a tua vontade, É confiar em Jesus, Ao ponto de dizer a ele, Então, Senhor seja feita a tua vontade, Eu entendo, Perfeitamente, O que o pastor, Nicodemos está dizendo, Mas eu discordo, Eu discordo, Porque pela nossa, Própria experiência, Nós sabemos, Que isto é falso, E eu já vou explicar, Porquê, Ele é falso, Porque quando, Sustenta, Que o simples dizer, Seja feita a vontade, De Deus, Isso significa, Um ato de fé, Isso é absolutamente falso, Porque Jesus disse, Que nem todo aquele, Que diz, Senhor, Senhor, Entrará nos reinos dos céus, Jesus disse, Porquê você me chama, Senhor, Se você não faz, O que eu mando, Ou seja, Jesus mesmo afirma, Que dizer, É diferente, De realmente, Querer dizer, Portanto, O argumento, É falso, Porque simplesmente, Dizer, Seja feita a vontade, De Deus, Não necessariamente, Significa fé, Fé sim, Entendo perfeitamente, O que ele está dizendo, Quando por exemplo, Você, Vou usar o meu caso, Quando eu orei, Pela minha irmã, E eu sabia, Que os meus pais, Estavam desesperados, Orando pela cura dela, Eu sabia, Que a minha oração, Estava sendo juntada, A outras centenas, Talvez milhares, De pessoas, Que estavam orando, Pela da Maris, E nós oramos, Senhor, O Senhor tem poder, Para curar, O Senhor disse, Para nós orarmos, Pelos enfermos, Fiz todo tipo, De oração possível, Reprendi, Determinei, Fiz confissão, Me humilhei, Me entreguei, Supliquei, Gemi, Chorei, Mas finalmente, Deus levou a minha irmã, No dia da morte, Da minha irmã, A minha oração, E não estou dizendo isso, Para tentar me colocar, Como superman, Super espiritual, Mas foi a reação natural, De alguém que orou, Mas crendo na palavra de Deus, A minha reação, No dia da morte, Da minha irmã, Foi orar, E não lamentar, E dizer, Porquê Senhor, Porquê não me ouviu, Mas simplesmente dizer, Senhor, Eu te louvo, Pela morte da minha irmã, Eu te louvo, Porque é a morte, A morte dos santos, Da qual o Senhor tem prazer, Eu te louvo Senhor, Porque agora, Os sofrimentos dela, Acabaram, Forever, Eu te louvo Senhor, Pela irmã, Que eu tive, Que é uma irmã, Que vai deixar, Imensas saudades, E não, Podia ter sido, Outro tipo de irmã, Podia ter sido, Aquele tipo de irmã, Que a gente diz, Vai com Deus, A gente chora um pouquinho, Mas depois diz, Foi bom Deus levar mesmo, Quando, Quando, A dizer, Seja feita a sua vontade, Significa reconhecer, Que apesar, Da luta, Apesar da batalha, Apesar da fé, A decisão de Deus, Foi diferente, Do que eu queria, Aí, Eu me entrego, I surrender, E eu digo, Senhor, Seja feita a tua vontade, Sem nenhum ressentimento, Sem nenhum trauma, Sem nenhum pensamento, Contrário a ti, Eu reconheço, Que o Senhor, Sabe, O que é, Melhor, Para mim, É como Davi, Orando pelo seu filho, Que está enfermo, Ele jejua, Ele ora, Por dias a fio, Finalmente, Vem a notícia, O seu filho morreu, Então, Ele se levanta, Toma banho, Come, Entra no templo, E adora o Senhor, O que é isso, É dizer, Senhor, Seja feita a tua vontade, Agora, Entenda o que eu quero dizer aqui, Na prática, Dos cristãos, Na prática, Dos cristãos, Minha e sua, Essa expressão, Seja feita a sua vontade, Ela se tornou, Não uma expressão de fé, Mas sim, De conformismo, Ou seja, E conformismo, É diferente de submissão, E é diferente de fé, Na prática, Significa, Que quando eu tenho um problema, Eu simplesmente, Não luto, Não trabalho, Para resolver aquele problema, Não luto com Deus, Para resolver o problema, E quando a coisa dá errada, Então eu digo, Ah, Seja feita a vontade de Deus, Então na prática, Parece que a vontade de Deus, Para nós, É sempre coisa, Ruim, Porque sempre, Quando alguma coisa, Não dá certo, Daí a gente diz o que? Foi, Na vontade de Deus, Sempre que alguma coisa, Não funcionou, Então nós dizemos, Seja feita, A tua vontade, Estão entendendo o meu ponto? Na verdade, Eu discordo, Dessa questão, De que, Da mesma maneira, Eu também concordo, Com ele, Que simplesmente, Determinar e dizer, Doença vai sumir, Da minha vida, O meu caminho, Vai ser um caminho de vitória, Isso também pode, Não significar absolutamente, Nada, Isso pode ser só, Blá, 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 De um coração, Que como um papagaio, Apenas aprendeu a repetir, Coisas que ele aprende, Na igreja, Ou no YouTube, Ele pode, Fazer afirmações, Dessas, Sem na verdade, Ter fé nenhuma, Como aqueles rapazes, Que tentaram expulsar, Demônio, Dizendo em nome, Do Jesus, Que Paulo prega, Ou seja, Eles nem, Criam em Jesus, Mas estavam, Confessando, Determinando, Que um demônio, Devia sair, Portanto, Palavras, São só palavras, Muitas vezes, Então, Da mesma maneira, Como só dizer, Eu determino, Isso não é ter fé, E eu concordo, Com Augusto Nicodemos, Nisso, Por outro lado, Eu discordo dele, De que quando a pessoa, Diz Senhor Jesus, Seja feita a sua vontade, Automaticamente, Isso significa, Que aquela pessoa, Teve fé, Isso pode ser, Simplesmente, Uma pessoa conformista, Que ela, Se depara com o problema, Mas não luta, Para receber a vitória, Dos seus problemas, E então, Ela diz, Ah, Eu vou deixar que Deus, Faça a sua vontade, Jesus, Na verdade, Nunca nos ensinou, Que nós deveríamos, Apenas, Dizer, Seja feita a sua vontade, Na verdade, Jesus, Nos ensinou, Que nós deveríamos, Lutar, Para que a vontade, De Deus, Prevalecesse, Porque essa expressão, Seja feita a tua vontade, Na terra, Assim como nos céus, Ela está inserida, Aonde? No ensino de Jesus, Sobre, A oração, Então, Na verdade, O que Jesus está dizendo, É, Eu não quero que vocês, Simplesmente, Digam, Ah, Foi a vontade de Deus, Ah, Seja feita a vontade de Deus, Não, O que Jesus está dizendo, Eu não quero, Uma atitude, Passiva, De vocês, Quanto a vontade de Deus, Eu quero uma atitude, Ativa, Porque preste atenção, Quando Jesus ensina, A oração do Pai Nosso, Ele parece estar ensinando, Um monte de coisa, Que é, Redundante, Ou seja, Que são, Que não faz sentido, Porque parece que, O que a gente está pedindo, A gente já sabe que está lá, Quando, Por exemplo, Você, Ele está ensinando, Quando vocês orarem, Orem a Deus, E peçam para Ele, Que Ele santifique o nome dEle, What? Não faz sentido isso, Eu é que vou ter que pedir para Deus, Para que Deus faça, Que o nome dEle seja santo, Não faz sentido isso, Eu é que vou ter que pedir para Deus, Para que a vontade dEle, Porque é exatamente isso, Que Jesus está ensinando, Ele está ensinando, Como orar, E quando Ele está ensinando, Como orar, Ele está dizendo, Quando vocês orarem, Vocês oram assim, Senhor, Eu quero, Que a tua vontade, Seja feita, Aqui na terra, Como no céu, Ou seja, Não é uma atitude passiva, Mas ativa, Você na verdade, Não está simplesmente, Entregando as coisas, Na mão de Deus, Você está dizendo, Lutando junto com Deus, E dizendo, Senhor, Eu não admito, Que a tua vontade, Aquilo que o Senhor quer, Não se cumpra aqui na terra, Antes eu quero, Que do mesmo jeito, Que a tua vontade, É respeitada, Lá no céu, Pelos anjos, Que ela seja, Respeitada aqui na terra, Pelos homens, Pelos demônios, Pelo câncer, Pelo cachorro, Que quer morder, For whatever, Ou seja, É uma atitude, Ativa, Que Jesus está nos ensinando, Não uma atitude, De conformismo, Jesus está, Na verdade, Nos ensinando, A batalha da oração, Orem, Para que a vontade, De Deus, Aconteça, É isso que Jesus, Está ensinando, Não fique esperando, Simplesmente, Como Ezequiel, E dizer, Senhor, O Senhor é que sabe, Eu não sei, Porque é exatamente isso, Que Ezequiel está fazendo, Deus está, Cantando a bola, Jogando ali a bola, Para Ezequiel, E dizendo, E aí, Viu o tamanho do estrago? E aí, O que a gente vai fazer? E ele põe a mão no bolso, Ele chuta aquela pedrinha, Se ele perguntar para mim, Eu é que vou saber, Senhor? Como é que eu vou saber, Uma coisa dessa? Ele disse, Tu é o Senhor, E tu é o soberano, Tu é que sabe, O que deve ser feito, Em outras palavras, É como se ele estivesse, Na verdade, Dizendo o seguinte, O Senhor tem poder, Para fazer o que quiser, Então, Na verdade, Para início de conversa, Se o Senhor tivesse feito, Alguma coisa, Não haveria um vale, Cheio de ossos secos, Então, Para que o Senhor, Está perguntando para mim, O que eu posso fazer? O Senhor é responsável, Por isso? Foi o Senhor, Que permitiu, A destruição de Jerusalém, Foi o Senhor, Que permitiu, Esse vale dos ossos secos, Agora, O que eu tenho a ver com isso? Eu próprio, Estou pagando o pato, Por isso, Porque eu também fui preso, Minha família também foi morta, Eu também fui, Tive que andar, Todos esses milhares de quilômetros, A pé, No meio do deserto, Até chegar aqui na Babilônia, E estou eu aqui agora, Exilado, Da minha pátria, Nem adianta voltar para lá, Porque está tudo destruído, E aí, O Senhor me mostra, A situação, De que o quadro é pior ainda, E o Senhor pergunta, Para mim, O que vamos fazer? O Senhor é que se vire, O Senhor é que faça, O Senhor é que é Deus, É exatamente assim, Que a esmagadora maioria, Da igreja cristã, Dos cristãos fazem, É assim, Que eu, Na maioria das vezes, Faço na minha vida, Diante do problema, A gente recorre a Deus, E diz, Senhor, O Senhor está vendo o meu problema, O Senhor tem poder para fazer, O Senhor resolve aí, Senhor, A gente chora, Geme, Suplica, Pede, Mas na verdade, A gente joga a bola para Deus, E diz, Senhor, O Senhor é que, O Senhor é que decide, Mas no versículo 4, Nós vemos o fator, Principal do problema, É quando, Então Deus diz ao profeta, Profetize você, A esses ossos, E diga-lhes, Ossos secos, Ouçam, A palavra do Senhor, O Senhor é que sabe, Ele fala, Que eu sei, Eu sei, Mas eu quero saber, O que você vai fazer, Então eu vou dizer, O que você deve fazer, Profetize, Você profetize, Você fale, Você diga, O que deve ser feito, Profetize aos ossos, Então veja bem, Aqui nós temos, Vários pontos, Que eu quero, Três pontos na verdade, Que eu quero apontar, A questão não é, Deus dizendo para o profeta, A questão não é, Se eu sei, Ou se eu posso fazer, A questão é, Se você pode, Confiar, Completamente, No que eu digo, Que eu posso fazer, Então agora, Eu vou jogar a bola, Para você, Você diz, Então eu já, Já vou te mostrar, A minha vontade, A minha vontade, É que esses ossos secos, Criem vida, Só que Deus, Deus não fala diretamente, Para os ossos secos, Ele fala, Para o profeta, Dizer, E aquele não é, Um problema de terceiros, Aquele era um problema, Diz, Ezequiel, Ele era, Um daqueles ossos secos, Ele estava, Destruído, Por dentro, Ele estava, Sem pátria, Por dentro, Ele estava, Sem templo, Ele estava, Com mortos, Na família dele, Ele era um exilado, Era um problema dele, Deus diz, E agora, Vai encarar o problema, Ou não vai? Você diz, Que eu é que sei, O que devo fazer, Então eu vou dizer, O que deve ser feito, Eu acho, Que deve ser profetizado, A esses ossos, Para que eles, Mudem essa situação, Que você não se conforme, Não aceite essa situação, E declare, De que esses ossos, Venham a ter vida, Mas Deus, Não diz isso, Para os ossos, Entenda isso, Entre a ordem de Deus, Entre a declaração, Seja, Se você quiser considerar, Como determinação, Profissão positiva, Seja o nome que você quiser, Dar para isso, Mas entre, O momento em que, Deus nos diz, Para fazermos, Existe alguns segundos, De cri cri, Até que realmente, Nós tomemos aquilo, Para nós, Deixa eu explicar, O que são, Os segundos de cri cri, É naquele momento, Em que Deus diz, Para o profeta, Profetize, Para ossos, E dar aqueles, Aquele segundinho assim, De cri 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 cri, Tipo assim, Hã? Como é que é? Se o senhor me falasse, Para falar com demônio, Eu entenderia, Que nem o pastor Edilson, Que demônio tem ouvido, A gente pode repreender, Tem inteligência, Mas o senhor está falando, Para eu conversar, Com o osso seco? Profetizar, Para osso, Profetizar, Para crente, Já é difícil, Quanto mais profetizar, Para osso, Então preste atenção, Sempre entre um comando, De Deus, E um milagre, Existe aqueles segundos, De cri cri, Não tenho prata, Nem ouro, Uma coisa eu te digo, Em nome de Jesus, O Nazareno, Levanta, E anda, Cri, Cri, O que está faltando? Hã? Porque uma coisa, É o cara falar, Outra coisa, É o cara, Que é aleijado, A vida inteira, Espera aí, O cara está zoando, A minha cara, Eu peço uma oferta, Para o cara, E o cara me diz, Levanta, Como assim? Parece com a entrevista, A menina cega, Ela foi ser entrevistada, Em um desses programas, Americanos, E a menina cega, E a primeira pergunta, Que a entrevistadora, Fez é, Existe alguma coisa, Que você não consegue fazer? Ela respondeu, Ah, Sim, Eu consigo ver, Está entendendo? Uma coisa, É o cara, Que você nunca viu na vida, Dizer para você, Em nome de Jesus, De Nazaré, Que talvez o cara também, Não soubesse quem era, Pode ser que sim, Pode ser que não, Chegar para você, E falar, Levanta e anda, Então tem aqueles, Segundinhos ali, De cri, 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 Que fica, Aquele, Fica ali, O negócio da bateria, E a questão, E agora, Senhoras e senhores, O aleijado vai levantar, Ou não vai levantar, O aleijado vai acreditar, Ou não vai acreditar, E agora, Senhores, Não perca os próximos capítulos, Né? Porque, É o momento, A questão, É a decisão, Foi passada, Para o aleijado, Ele deu, O comando da fé, Mas a questão é, E o aleijado? Porque só tem uma maneira, De ele saber, Que ele não era mais aleijado, É tentando mover a perna, E tentando fazer uma coisa, Que ele nunca fez, Que foi levantar, Portanto, O que Deus está, Dizendo, É que, A verdadeira fé, É quando, Nós respondemos, A ela, Não é a questão, De dizer, Eu creio, Que Deus, É todo um poderoso, Onipotente, Onisciente, E outros, Onis, Que aparecer por aí, Não é essa a questão, A questão é, Se você crê, Que eu sou, Onipotente, Você vai falar, É o que Paulo disse, Crie, Por isso, Falei, Então, Ele diz, Agora, Vamos ver, Você pergunta, Você disse, Que eu é que sei, Eu sei o que eu sei, E por isso, Eu digo, Que o que eu sei, Que deve ser feito, É que esse homem, É que esses ossos, Devem ser, Tornados a vida, Então, Agora, É com você, Profeta, E daí, Você se sente, Como é que eu vou fazer isso, Nunca fiz esse negócio na vida, É, Senhor, Ouço, Ossinho, Querido, Eu não sei como, Ele se dirigiu aos ossos, Ossarada, Ouçam-me, A situação, É ridícula, É tão ridícula, Quanto você se referir, A um câncer, Que não tem ouvido, E não tem mente, É como se você, Se referir, Ao desemprego, Uma coisa seria, Você chegar na cara, Do patrão, E falar, Eu repreendo, O meu desemprego, Em nome de Jesus, O patrão falou, Eu não posso pensar, No seu caso, Porque sou eu que determino, Se você vai ficar, Desempregado ou não, Pelo menos na minha empresa, Mas uma coisa, É você falar a distância, Sem o patrão ouvir, Dizer, Eu repreendo, O desemprego, Ou repreender, O cachorro, Que quer te morder, Ou repreender, O leão, Que quer te devorar, A situação é constrangedora, A situação é ridícula, O que que eu faço? Mas Deus está dizendo, Deus disse para o profeta, O que deve ser feito, Queridos, Deus já nos disse, O que deve ser feito, Ele disse, Que as portas do inferno, Os projetos de satanás, As intenções do diabo, Não vão vencer, A igreja do Senhor, Porque ele deu, Nas mãos da igreja, As chaves da vitória, E ele então diz, Quais são as chaves da vitória, Ele diz, Aquilo que, Eu ligar no céu, Será ligado na terra, Não, O que que ele disse? Aquilo que, Você ligar aqui na terra, Eu ligarei no céu, Lembrando que, Ligar aqui, Não é simplesmente, Connection, A palavra não, Como eu já disse, Já expliquei em uma outra pregação, Está ultrapassada, A verdadeira palavra, É uma, É uma, Tem o sentido de, Atar, De amarrar, Em inglês aparece claramente isso, If you bind something, Se você amarrar, Alguma coisa aqui na terra, Será amarrado nos céus, Então Deus está falando, De uma atitude agressiva, Corajosa, Ele está dizendo, Amarre, Repreenda, E ele não disse o que, Se era só demônio, Ou podia ser câncer, Podia ser desemprego, Podia ser qualquer coisa, Ele disse, Se você amarrar, Aqui na terra, Eu amarrarei, Lá nos céus, E aí a coisa funciona, Por quê? Porque nada acontece, Aqui na terra, Sem que primeiro, Tenha sido determinado, Lá nos céus, Não há nenhuma, Libertação na terra, Que não tenha primeiro, Sido liberto nos céus, Não há nenhuma, Prisão na terra, Que não tenha sido primeiro, Aprisionado nos céus, Os céus, É que determinam, A palavra de Deus, Nos diz, No salmo 149, Que o Senhor, É que determina, A vitória, Do seu povo, Ou seja, Enquanto Deus, Não baixar, O martelo, Do juiz, E dizer, Está decretado, Você pode lutar, Pode correr, Por isso a Bíblia diz, A vitória, Não é daquele, Que corre mais, A vitória, Não é do mais forte, A vitória, Não é do que levanta, Mais cedo, A vitória, Não é do mais inteligente, Do mais rico, Do mais humilde, Porque enquanto o Senhor, Não decretar, Lá no céu, Eu digo, Vença, Não há vitória, Aqui nesta terra, É isso, Que Deus, Está nos ensinando, Portanto, Sim, Claramente, Se Deus, Manda um profeta, Falar com, Ossos secos, Então sim, Eu posso verdadeiramente, Repreender, Câncer, Dor de cabeça, Cachorro que quer morder, Desemprego, Eu posso repreender, Divórcio, Eu posso repreender, Desarmonia, Eu posso repreender, Qualquer coisa, No nome de Jesus, Porque não interessa, Se osso tem ouvido, Não interessa, Se osso tem, Cérebro ou não, O cérebro já se desfez, Há muito tempo, O ouvido já caiu, Há muito tempo, A questão não é, Se ossos, Cachorros, Câncer, Tem ouvido e cérebro, A questão, São duas coisas distintas, Primeiro, Que muitas vezes, O câncer, O osso seco, O cachorro que quer atacar, A tempestade que vem, Sob um barco, Para tentar naufragá-lo, Muitas vezes, Nós nos conformamos, Porque nós achamos, Que a vida é assim, São coisas do destino, São coisas da natureza, Mas não entendemos, Que muitas vezes, Por trás daquilo, Que está acontecendo conosco, Existe uma intervenção, Diabólica, Maligna, Que está querendo, Nos destruir, Jesus disse, O diabo não faz, Se não três coisas, Diariamente, Ele planeja contra você, Matar, Roubar, E destruir, Preste atenção, No barquinho, Que Jesus entrou, Com os discípulos, A Bíblia diz, Que ele disse, Vamos cruzar o lago, Esse lago, Era o lago, Da galiléia, Também conhecido, Como o mar da galiléia, Se você ler o contexto, Você vai ver, Que a travessia, Era para chegar, Numa região, Chamada Gadara, O que é que Jesus, Iria encontrar lá, Em Gadara? Dois endemoniados, Porque um dos evangelhos, Diz um, O outro diz, Dois endemoniados, Possessos por uma, Legião, De demônios, Portanto, É bem possível, Que aquela, Tempestade, Tenha sido causada, Por forças, Malignas, Agindo na natureza, E tentando, Afundar aquele barco, Da mesma maneira, Às vezes, O emprego, Aquela pessoa, Que obstrui, O teu ministério, Aquela pessoa, Que te traz problemas, Muitas vezes, Você pensa, Que o problema, É a pessoa, Mas por isso, Paulo disse, Que a nossa luta, Não é contra, A carne, E contra o sangue, Não é contra as pessoas, Mas sim, Contra os espíritos, Que estão por trás, Delas, Usando elas, Agindo, É nelas, Como um instrumento seu, Então, Eu posso repreender, Câncer, Osso seco, Cachorro, Leão, Porque, A questão, Não é se eles, Têm ouvido, Ou se tem inteligência, Os demônios, Têm, E se eles, Estão agindo, Sobre a influência, De demônios, O demônio, Vai entender, Que ele tem que sair, A Bíblia, A Bíblia, Nos fala, De uma mulher, Que por, Por mais de, De, De 20 anos, Não me lembro agora, O número exato, Ela tinha um problema na coluna, Ela andava curva, O tempo todo, E então, Jesus chegou, Para aquela mulher, E os homens, Começaram a dizer, O senhor não pode curar ela, Porque hoje é dia de sábado, E Jesus disse, Preste atenção, Ele não disse, Essa mulher está doente, De uma enfermidade, Durante tantos anos, Da vida dela, E ela precisa ser liberta, O que que Jesus disse? Jesus disse, O diabo, O diabo, Tem mantido esta mulher, Por tantos anos, Encurvada, Ou seja, Aquilo que médicos, Procurariam analisar, Prescribiriam remédios, E não adiantaria, Fariam cirurgias, E não resolveriam o problema, Porque não era apenas, Uma enfermidade, Portanto, Não interessa, Se a coluna, Tem ouvido ao cérebro, Não interessa, Se ossos, Tem ouvido ao cérebro, O demônio, Que estava curvando, Aqueles ossos, Tem cérebro, Ou tem pelo menos mente, E tem ouvido, Para ouvir, Portanto, Quando Jesus, Repreendeu a enfermidade, Daquela mulher, O demônio, Imediatamente, Tirou a mão, Opa, Opa, Entendi o recado, E saiu vazado, A segunda razão, Pela qual nós podemos, Orar pelo câncer, Por coisas, Por situações, Que não tem ouvido e cérebro, É exatamente, Porque estas coisas, Podem não ter ouvido e cérebro, Mas o Criador, Tem ouvido, E a sua mente é prodigiosa, Então eu digo a enfermidade, E Deus diz lá no céu, Amém, Eu digo para o cachorro não morder, E Deus diz lá no céu, Cachorrinho, Aquieta-te, Fica quietinho aí, Portanto, Sim, Nós podemos e devemos orar, Deus disse, Você, Você profeta, Você, Declare, Em segundo lugar, Ele disse, Você, Diga, Você, Fale, Ou seja, A importância, Do pronunciar, Do enunciar, Do declarar, Não apenas como palavras vazias, Muitas vezes, A pessoa fala, E não tem fé, Aquela palavra, Não vale nada, Muitas vezes, A pessoa tem fé, Mas não fala, Aquela fé, Não tem efetividade, Agora, Quando uma pessoa está cheia de fé, E ela se apropria da palavra do Senhor, E ela declara a palavra do Senhor, Então, Sim, Nós vamos começar a ver Deus operar e transformar as nossas vidas, Deus disse, Você, Diga, Aos ossos, Portanto, Aborde diretamente o problema, Se o problema são os ossos secos, Repreenda ossos secos, Se o problema é divórcio, Repreenda divórcio, Se o problema é desemprego, Repreenda desemprego, Se o problema é medo, Se o problema é depressão, Se o problema é falta de domínio próprio, Se o problema é temperamento descontrolado, Repreenda diretamente o problema, Anuncie em nome de Jesus, E com isso você está declarando, É isto que eu creio, E eu creio tanto, Que eu não estou passando a bola para Deus, Eu creio tanto, Que Jesus disse, Que eu deveria orar e repreender essas coisas, E por isso eu obedeço a Ele, Isso sim é demonstração de fé, Eu digo, Senhor, Eu quero que seja feita a Tua vontade, Mas a Tua vontade nas escrituras, É que nós oremos pelos enfermos, É que nós ressuscitemos os mortos, É que nós expulsemos os demônios, Então o Senhor, Em Teu nome, Seja feita a Tua vontade, Porque o Senhor já declarou a Sua vontade, Nos Evangelhos, E não é à toa, Que os Evangelhos é chamado, De a boa notícia que Deus tem para nós, Quando nós lemos só o Evangelho de Mateus, Sobre o episódio do barquinho, Às vezes a gente fica sem entender direito, Muitas coisas, Mas eu coloquei os três Evangelhos juntos, Eu mixei eles, E aí a gente tem o relato completo, Porque às vezes um evangelista deixa de mencionar uma palavrinha, Deixa de mencionar uma frase, Preste atenção no que acontece nesse episódio, Em Mateus ele apenas diz, Jesus disse, Vamos entrar no barco e atravessar o lago, Mas veja como Marcos começa, Marcos começa dizendo, Naquele dia ao anoitecer, Ou seja, A coisa é muito mais grave do que se pensava, Não era apenas uma tempestade no meio de um lago, Era uma tempestade no meio de um lago, No meio da noite, No meio da escuridão, Naquele dia ao anoitecer, Jesus disse aos discípulos, Vamos para o outro lado do lago, O que é isso? É Jesus já dizendo, É isto que eu quero, Se o profeta perguntasse, Jesus dissesse, O que você acha que nós devemos fazer? E ele dissesse, Senhor, Tu és soberano, O Senhor é que sabe, Ele diz, Ok, Então eu vou dizer o que deve ser feito, Vamos atravessar o lago, Quando ele disse, Vamos atravessar o lago, Significa que eles iriam atravessar o lago, Porque ele proferiu a sua palavra, Ele deu o seu comando, E ele tendo dito, Não existe força nesse universo, Que possa impedir, Então ele disse, Vamos para o outro lado do lago, Deixando a multidão, Os discípulos o levaram, Levaram o barco, Assim como estava, Entrando ele no barco, Jesus, E os seus discípulos o seguiram, E partiram, Outros barcos também o acompanhavam, Ou seja, O quadro piorou, Não era apenas um barquinho, Com treze homens apavorados, No meio de uma tempestade, No meio de um lago, Era treze homens, No meio de um barco, No meio de uma tempestade, No meio do lago, De noite, E com vários outros barcos, Também afundando, Portanto, Era uma situação caótica, Então, De repente, Enquanto isso, Um detalhe colocado por Lucas, Enquanto navegavam, Jesus adormeceu, Ele dormiu, De repente, Levantou-se um forte vendaval, Uma violenta tempestade, Abateu-se sobre o mar da Galileia, De forma que as ondas, Se lançavam sobre o barco, E o barco foi se enchendo de água, Lucas diz, Foi ficando inundado, E eles corriam grande perigo, Então Mateus continua dizendo, Jesus porém, Estava na popa, Dormindo com a cabeça, Sobre um travesseiro, Pergunta, Popa é na frente, A frente ou atrás do barco? Quais são as duas pontas do barco? Como são chamadas? Popa e proa, Qual é a frente e qual é a traseira? A popa e a traseira, A proa e a frente, Isso na prática significa o seguinte, Que na popa, Você tinha muito menos movimento, Do que havia na proa, É só você imaginar, Um barco subindo as ondas, A popa, Faz muito menos movimento, Faz isso aqui, A proa, Está fazendo isso aqui, Ou seja, Jesus está tranquilo, A agitação ainda faz até dormir mais, Tipo dormir no carro, Jesus está tranquilo, Jesus está na dele, Enquanto isso, Os discípulos estão, Desesperados, Ou seja, O movimento que te assusta, A situação que para você é desesperadora, Jesus diz, Não, Tá bom, Dá até para aguentar mais um tempinho ainda, Dá até para dormir mais um pouquinho, Jesus diz, Não é tanto assim, O quadro, A tua situação é difícil, Mas se eu estou no barco, E se eu disse que nós vamos atravessar o lago, Você não precisa temer, Então, Quando, A Bíblia diz que Jesus dormia na popa, Com a cabeça sobre um travesseiro, Os discípulos foram acordá-lo, Primeiro formalmente, Dizendo, Mestre, Não te importas, Que venhamos a morrer, Como um poeta, E Jesus, Tipo naquela hora que ele fala assim, Hã? Aí ele fala, Socorro, Nós vamos morrer, Entendeu agora Jesus? Então a Bíblia diz que Jesus, Naquele momento levantou, E antes de fazer qualquer coisa, O que Jesus disse? Por que vocês estão com tanto medo, Homens de pequena fé? Então levantou brabo, Nunca acorde um homem, De repente, Se levantou, E repreendeu os ventos, Agora preste atenção, Repreendeu, Vento, Que não tem ouvido, Não tem cérebro, Repreendeu a violência, Violência das águas, E disse, Ao mar, Falou com água, Falou com água, Ele disse, Xiu, Quieta-te, Xiu, Acalme-se, Quero dormir, O vento se aquietou, Tudo se acalmou, E ficou tranquilo, Diz Lucas, Fez-se completa a bonança, Diz Mateus, E então Marcos diz, E então perguntou Jesus aos seus discípulos, Por que vocês estão com tanto medo, Aonde está sua fé, Disse Lucas, E Marcos completa, Que Jesus disse, Ainda não tem fé, Tanto tempo andando comigo, Tantas promessas feitas, Tantos ensinos, Tantas pregações, E ainda não tem fé, E os homens estavam apavorados, E admirados, Perplexos, Diz Mateus, Perguntaram uns aos outros, Diz Marcos, Quem é este, Que até aos ventos, E às águas, Ele dá ordem, Até aí nenhum problema, Qualquer maluco pode falar com água, Com câncer, Com cachorro, Que quer morder, Com leão, Qualquer maluco pode falar com vento, E com água, Mas ele disse, Quem é esse, Que até vento e água, Ele dá ordem, E estes lhes obedecem, Portanto a palavra de Deus, É altamente sustentável, Neste ensino, De que sim, Nós temos, Que encarar o nosso problema, Deus espera a mudança, A partir de nós, Quando nós vamos demonstrar, Que nós cremos, Tanto, Tanto, Nas suas promessas, E queremos, Tanto, Que seja feita a sua vontade, Que nós vamos, Confrontar e lutar, Até que o problema, Seja resolvido, Em nome de Jesus, Mas o que é 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 o que é,